Bom, rapaziada, lançou uma nova addon de One Piece e ela tá muito bonita, muito bonita mesmo, com um PVP muito massa. Então eu chamei dois amigos meus aqui pra gente testar essa addon e tirar um mega PVP. E aí, vocês estão prontos? Sim, capitão. Calma aí, antes eu tenho que... Pô, eu entendi a referência. Eu entendi a referência. Tá, antes eu tenho que fazer. Ó o veneno, o veneno. E aí, o veneno? E aí, o veneno? Na paz? De boa, né, cara? Então tá perfeito. Bom, tem esse negócio de escolher a raça e etc. E vamos fazer cada um escolher uma raça? Eu até deixo vocês escolher o primeiro. Eu sou... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, eu vou de... Vai de... Escape? Tá bom, escolha o escape aí. Na verdade eu vou de Mink, vai. Vai de Mink? Beleza. Mink e você, veneno. Fishman. Cara. Ai, escape. Eu vou de humano, vou de humano. Por quê? E pum. Ah, o humano não tem nada. Beleza, depois eu pego o escape só pra mostrar pra vocês. Tem esse daqui que é o livrinho de informações, só que... Só mostra as coisas que chegou no update, os buff, os bosses e etc. Que o Luffy tem skill, os bosses estão com mais vida, e foi nerfado o Haki, etc. E é praticamente isso. Bom, é um não escuro a porta errada, com todos os itens da nova update. Só que pra decidir a ordem, a gente vai ter que tirar o PvP. Tem que tirar o PvP pra te quebrar, não vale... Tem que tirar o PvP na mão, de cria. Ah, droga. Na mão tem que tirar o PvP, vai, vamos para a arena. Ah, vamos tirar o PvP aqui mesmo, vai. Um. Aqui? Você quer tirar aqui ou quer tirar na arena? Na arena, né? Então vai, então. Meu Deus, deixa... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. O veneno é da hora, hein, mano? Caraca, vamos aí, então. É, bom, é o Shark Boy, o Rei Leão e o Crazy. Um, dois, três, valeu. Essa bica desse... Nossa, o teste é muito rápido. Isso, vocês estão se dando dano? Bom, rapaziada, descobri que nós vamos estar se dando dano por algum motivo. Mas vamos fazer o teste, pelo menos ver com as frutas se a gente vai se dar dano ou não. É, pode ser. A gente define uma ordem pacificamente e é isso, mano. Pô, quem quer ir primeiro? Eu gosto de ser o último. Dá pra gente tirar no... Já que impô, velho. Já que impô, não. Sai dessa, mano. É, pedra, papel e tesoura. A gente escreve no chat. Ah, pode ser, então, vai. Ó, no já, então, pode ser? Calma, calma, calma. Ó. Tá, no já, hein. Um, dois, três e já. Beleza, papel, papel, papel. Veneno tá fora, veneno tá fora. Vai, vamos, eu e você. Vai. Tá. Um, dois, três e já. Ih, ganhei, beleza. Ah, mano, não, nem ferrado, não, mano. Vai. Laranja. Vai, te encher. Tá, ok. Nossa, roxo, beleza. É roxo? Nem sei que cor é essa. Beleza. Mano, é uma corzinha aí, velho. Ah, tá. Bom, vamos lá lá, arranjo. Uh, peguei a... Nossa, eu peguei a goma, mano. Hum, bacana, o que que eu peguei? O que que você pegou? Nossa, eu nem lembro quem é, qual é a jik-jik, velho. Peguei o tempo katana. Deixa eu ver. Então você é espada-shintech? É. Se liga, vamos ver se tá funcionando. Calma aí. Ô, eu nunca testei, mas eu já vi alguém testando, tipo, é muito bonito. Ó, se liga. Ih, rapaz, vocês são cegos? Não, mas eu tô funcionado. Ah, você fica funcionado, entendi. Bom, e esse é o haki? Se liga, olha isso aqui. Toma. Tem skill? Massa, né? É, eu vi que eu também tenho uma skillzinha da hora. E aí, bora PVP? Bora. Vai, vai, vai. Vem parando de cria. Eita. Calma. Aí, bora, bora, bora. Meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, tiqueta, pistol, gatling, bazuca. Vai. Cadê a veneira? Vamos lá. Deixa eu ativar o haki. Um, dois, três, valendo. Mano, por que você veio em mim, parça? Eu não fui em ninguém, não. Nossa, olha aqui. Nossa. Eu vou ter que fazer isso. A minha é do quê? Meu Deus, olha isso. Nossa. Nossa, senhor. É, tiqueta. Caraca. Ah, não dou dano. Ah, dá dano sim, dá dano sim. Nossa. Não dá dano. Deixa eu não dar dano saber disso. Calma. Ah, entendi. É só com poder. É só com poder. Toma. Meu Deus, eu tô no coldar gigante. Nossa, senhora. Vou morrer. Calma. Beleza. Nossa, é eu? Vou morrer. Ih, rapaz. Pera. Cara, é muito difícil controlar o gombo, sem meme. Toma. Toma. Nossa, senhora. Prendi. Toma, tá? Só que o coldar é muito grande, mano. E aí, veneira? Nossa. Meu Deus. Peguei. Bom, veneira. Ih, matei. Um ouro do veneno. Nossa, matei sem ver, mano. Bom. O que foi do veneno? A dike. Caraca, a dike conseguiu te estourar como assim, velho. Nossa, velho. Bom. 1 a 0 pra mim, né? Pô, aqui tem o negócio de resetar a fruta. Quem tá com fruta, reseta aqui, ó. Vem aqui. Caraca, mano. Que loideira, velho. Foi o maior absurdo que eu já vi na minha vida, esse daqui, mano. Não entendi, foi nada. Pronto. Aí. 1 a 0, bolo crazy. Bora, vou lá. Isso é o primeiro. Meu Deus, vai. 1, 2, 3 e... Rosa. Quem foi o segundo? Ah, veneno. Eu. Vai. Roxo. Roxo. Azul, mano. Tá, mano. Meu Deus, tem que ser o Tenchi, mano. Quer ver? Ai, meu Deus. Sabia. O Tenchi, mano, porque você é a única pessoa que coloca errado, velho. Como assim errado? Como assim errado? Olha isso daqui. O quê? O quê? Olha aí, ó. Ah, tá. Nossa senhora. Mano, esse mapa aqui, todo ferrado, eu nem vou fazer o mapa desse aqui, mano. Ah, não fala mal do meu mapa, não, mano. Pô, constrói um melhor, então. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, né? O Colo sabe nem colocar o bloco. Beleza, eu sou o Sop, galera. Eu tô de mago, eu tô de mago, eu tô de mago. Eu sou o Sop. Mano, eu vou ganhar, porque eu sou o God de Sop, mano. Nossa senhora. Ah, thank you, thank you, baby. Vamos deixar os autógrafos para depois. Nossa. Qual que é essa fruta? É a fruta lá do almirante. Acho que é fugitora, não é? Nem lembro o nome dele, mano. Não. Tem essa forma? Qual o nome dele? Sei lá. Qual o nome daquele almirante lá? Deixa eu ver, cadê? Eu não lembro, mano. Pô. Mano, não lembro o nome dele, mano. Só que sei que ele é um almirante. Eu não lembro, mas ele é o almirante aí da fruta monstra. Pô, na edição vai ter a imagem dele aí e o nome dele. Porque, pô, é isso. Eu não lembro, mano. De verdade, não lembro. Vai. Um. Meu Deus, mano. Eu sou o Sop. Meu Deus. Olha eu segurando isso aqui. Nossa senhora. Vai. Um. Dois. Aí, ó. Fontes afirmou que é Rio Cugelar o nome dele. Mas é isso. Vai. Toma. Mano, por que os dois estão mirando em mim, velho? É mesmo, né? Tem o mais forte aqui, mano. Toma. É, velho. Já era. Já era pra mim. Nossa, olha isso. Nossa, vai lagar todo o meu PC, mano. Jesus. Dá nada. Dá nada. Nossa, dá muita coisa, mano. Nossa, dá muita coisa. Meu Deus. Tá. Eu não tô acertando ele, velho. Eu tô todo lagado e o veneno tá quase... Meu Deus do céu, mano. Eu tô com veneno. Tá ficando os dois em mim? Eu tô só atirando pra todo lado, mano. Nossa, quem tá com essa fruta de fogo? Qual fruta? É a mago? Não, é muito efeito. Eu tô sem um ataque só, velho. Olha isso. Olha isso. Ah, você tá batendo com o braço. Pô, deixa. É, eu não tô fazendo. O cara é sujo, mano. Tá, eu tô tentando só. Calma. Ô, veneno, você tem ataque? Eu tenho. Usei, usei. Aqui, ó. Esse é o primeiro. Ah. Ah, tá em cudão. Delírio. Nossa, os caras já destruíram o mapa, mano. Nossa, eu vou morrer. Eu tô com meio coração. Ah, que droga, mano. Poxa, velho. Nossa, é bom. O esquema vai ser empate, né, mano? Um ponto pra cada? Empate. Nossa. Galera, como essa daqui é nova, mano. O PVP ainda não tá tão apurado, tá ligado? Mas, pô, massa. Eu achei bem bonita. Na minha opinião, é uma das zonas mais bonitas de One Piece. Só arrumar... Nossa, mas eu testei tu. Caboclo, Corena, velho. Olha isso. Foi mal, foi mal. Desculpa. Vai, vai. Quem é empate... Não, eu não vou bater. Quem vai primeiro de vocês dois aí? Bom, porque eu perdi. Ah, eu perdi primeiro. Vai lá, velho. Azul? Bom, minha vez. Vermelho. Ah, minha cor. Nossa, se eu tivesse pego branco, todo mundo ia pegar a cor de vocês, cara. Nossa, calma aí. Caraca. Nossa, a minha é muito boa. Mano, nem sei com a minha fruta. Cara, a minha fruta é a... Ah, é a Doku. A fruta do veneno. Aí, veneno. Doku? É a fruta do veneno. Eu peguei... O que você pegou? Eu peguei a nova aqui, velho. Vai partir no Nino. É Inuíno. Ah, Inuíno? Ah, é a da filha do Kaido. Essa mesmo. Ó. Tá, eu tenho... Eu não ganhei modo. Caraca, mas eu tenho isso. Mote, mote. Mote? Ah, GG. Bora, bora. Bora. Nossa, mas a arena... Será que tem arena ainda? É, tem. Tem arena. Tem um pedaço. Tem que comprar o dela. Meio lagado, mas tem arena. Nossa, calma. Não sei nem falar. Meu Deus. Vai. Um, dois, três e... Valendo. Meu Deus, eu quero virar um cachorro. Vem, cachorro. Calma. Nossa. Nossa, eu me dou dano. Que merda. Cadê você? Mano. Eu tenho X. Eu tenho X sumiu. Mano, meu menino. Nossa. É, eu tô tomando dano. Tô tomando dano. Nossa, esse aqui é garçado. É, eu tô tomando dano. Eu posso dar TP em vocês? Nossa, pode, pode. Vem. Pode. Nossa, o TX deve estar lá longe. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tô tomando dano. Ih, tô stunado. Meu Jesus amado. Nossa, eu não enxergo nada. Peguei. Já era, já era, já era. Mano, isso não tem cooldown, velho. Nossa, mano, não dá nem... Não dá nem pra... Ai. Nossa, já era. É zero cooldown. É zero cooldown? Zero, zero. Tá, descobrimos o meta da Adam. Já era, você deixou stunado. Tipo, é? Eu fico no zoom. Caraca, que merda. Nossa, olha isso. Caraca. Puxa, velho. Ô, menino, deixa eu... Olha aqui, deixa eu comer a... Você já... Nossa, calma aí. Olha esse aqui, olha esse aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Você fica misturando, calma, calma. Mano, deixa eu comer essa... A multi, se liga. Ó, você vai ver como é chata. A multi. Calma aí, eu tenho que trocar a fruta. Mano. Aí. Se liga. Ó, 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 ó pelo que eu passei, cara. Se liga nisso. Tem três ataques zero cooldown. Tá, qual o ataque é? Esse daqui. Não, tem três aí, ó. Olha aí. Tá, esse não é esse. Também não é esse. Não, não é esse. Calma aí. Nossa, esse daqui tem cooldown, mano. Pô, eu usei logo de cooldown, cara. Foi mal, sou meio burro. Calma aí. Zero cooldown, deve ser esse. Caraca, a multi é mó pelona. Não, não é esse, não. Deixa eu ver. Mano, eu posso usar meus ataques? Calma aí. Cara, qual bagulho é que você tá usando, menino? Deixa eu ver. Qual o nome do ataque? Esse Dog Barrage. Ah, esse daqui? Se liga. Aí, ó. Nossa. Você fica stunado e olha isso. Nossa. Tá, poxa. Mas é bonitão, hein, mano? E quem chega perto também fica stunado, tá? Você também tá stunado? Nossa. O que você quer mostrar, Tixi? Os poderes da minha fruta aqui. Mostra aí, mostra aí. Eu sei que você tem um que se você olhar pra cima e usar, você voa. Ah, deixa eu ver se eu tô nervoso. Tá, esse aqui que era pra dano. E tem o freeze entidade. É, esse daqui você deixa a gente não... É. Pera aí. Stunado. Esse aí é stun. Nossa, caramba. Os dois de de stun. Os dois de de stun. Os atacos tem cheio stun. Olha aí. E o Chifre tinha uma pose de super-herói. Nossa senhora. Meu Deus, mano. Bom. É, rapaziada. Essa aqui é a renovada de One Piece. Bom. A ada é bonita. Bonita. Só arrumar algumas coisinhas do PVP que fica uma ano muito GG pra se jogar. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é nóis. Tchau. 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 Tchau.